Olá, eu sou a Adriana, sou biomédica com pós-graduação em estética e hoje eu sou especialista em estética da BC Med. E hoje eu vim mostrar para vocês o T-Care, é um equipamento de tecarterapia e radiofrequência. E o que a gente tem de principal benefício com esse equipamento? Então a gente pode trabalhar a flacidez de pele, cicatrizes de acne, fibrose, gordura localizada, celulite. Na tecarterapia nós trabalhamos dor, então dores de articulação, algum tipo de lesão, torcicolos e também um diferencial é a estética íntima na radiofrequência. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês esse equipamento e como ele é fácil de manusear. Então ele é muito simples, ele já tem toda uma pré-programação pronta para facilitar no dia a dia. Então vem aqui comigo que eu vou ligar o equipamento e vou mostrar para vocês como que ele funciona, como é simples de programar. Então o T-Care já reconhece o aplicador que você conecta nele e já vai aparecer para vocês, já vai abrir as áreas que você pode utilizar com esse equipamento. E aqui você tem as opções de regiões que você pode utilizar. Nós vamos fazer um exemplo em abdômen, onde aqui nós temos as sugestões de protocolos para vocês trabalharem no dia a dia. Então aqui nós vamos fazer um exemplo de flacidez tissular ou flacidez de pele. E ao selecionar nós temos a todos os parâmetros pré-programados, prontos para vocês utilizarem. Até sugestão de ponteira, se vocês quiserem utilizar as sugestões que o equipamento oferece, ele também traz essa opção. Então ele é um equipamento simples para otimizar o dia a dia de vocês e para vocês não se preocuparem com essa parte técnica. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Venham para a BC Med, comprem com a BC Med, porque nós temos sim um suporte técnico especializado, sempre constante para você dar segurança, clareza e eficiência para os seus clientes. Então espero que vocês nos acompanhem, entrem nas nossas redes sociais, porque tem novidade vindo aí. E espero que vocês estejam sempre por dentro. Façam suas perguntas, se vocês têm dúvida, quer saber de um assunto diferente, pode mandar para nós, que nós estamos aqui sempre para dar esse suporte. Um beijão!